Viva a empaia! Viva, eu que não tenho quem é quem é esseやってiro? Minha filha! Minha filha vem meu pai aqui Minha filha é teira? Não. Minha filha é minha filha brincando Minha filha é minha filha? Minha filha é minha filha sim Tomi, como você é? phorica Booboo! Booboo! Você me esqueceu? Você me esqueceu? Sim Bom trabalho, baby! Booboo! It's a beautiful day And It's been long You've seen my face But today I'm just here to let you know I'm doing great And to know how you guys are doing also Presently I'm in my friend's place I always go to visit my friends Porque quando eu estou lá, eu esqueço de tudo que está acontecendo em mim. Eu me sinto muito feliz com os filhos e tudo. Então, agora, eu estou na minha frente. Você deve ter visto o vídeo quando eu vim para ver ela na minha casa. E agora, é um dia bonito e eu estou a fazer donuts para os filhos. Eles dizem que eles queram donuts, então eu vou fazer donuts para eles. Na noite, quando eu vim para casa, eu fiz dois soups para eles, mas eu não consegui vlog porque minha bateria estava muito, 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 muito. Amanda, diga o meu canal. Say hi. Hi. How are you doing? How are you doing? I'm asking you, how are you doing? Say you're fine. Say my name. Tell them your name. What is your name? My name is Amanda. Amanda, what? Amanda? Cle, o le jime. Amanda, Cle, o le jime. Amanda, Cle, o le jime. Amanda, Cle, o le jime. My pretty princess. Clap for yourself. How are you doing? No. Eu disse, como você está fazendo hoje? Eles disseram que você está bem. Bem. Diga-lhes de continuar assistindo. Diga-lhes de continuar assistindo. Diga-lhes de continuar assistindo. Ok. Tobi, diga-lhe. Meu estombo, Tobi. Esse garoto está estressando minha vida. Esse garoto, esse garoto, esse garoto está estressando minha vida. Tobi, diga-lhe. Oh, close your mouth, Joe. Close your mouth. Boa, 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 boa. Tobi, diga-lhe. Pelo mundo bem. E aí Por que você pôs no torno? Por que você pôs no torno? Tomem então, pôde alarını! Vou te ajudar! I'll vlog you, this boy. Don't play with me. Cop it. Cop it.